Música Vereadores da cidade de Assis estiveram visitando e conhecendo a estrutura da TV Câmara de Tupã. A TV Câmara de Tupã foi uma das primeiras do estado a ser instalada. E ela é sempre citada como modelo a ser visitado. Várias cidades, quando querem instalar a sua TV legislativa, são citados para que venham até a cidade de Tupã. Conheceram o trabalho, conhecer a estrutura e o que foi o que fizeram os vereadores de Assis. Não é a primeira vez que os legisladores de Assis vêm até a cidade conhecer a estrutura. E o nosso secretário legislativo, Tiago Petenucci, acompanhou os vereadores e Jonathan Barbosa registrou as imagens. Vereadores da Câmara Municipal de Assis visitaram a TV Câmara em Tupã para conhecer a programação e a estrutura do canal legislativo tupãense. Hoje, a Câmara de Assis também possui uma emissora legislativa. A intenção dos parlamentares é implantar uma nova grade no canal. E a gente veio para conhecer os trabalhos de vocês e bacana isso aí. Nós pretendemos fazer, levar esse conhecimento que vocês têm aqui para aprimorar nosso trabalho lá também. As pessoas ainda acham que o vereador trabalha só na segunda-feira e não é isso. Então, o objetivo dessa visita nossa é justamente para que essa divulgação seja mais intensa e a população fique sabendo que o vereador tem outros trabalhos sem ser só a sessão das segundas-feiras. Olha, a gente ouve falar na nossa Câmara lá muito bem do trabalho, da grade de programação da TV Câmara aqui. Então, nós viemos conhecer, ter esse contato para nós possivelmente ter uma parceria aí, se Deus quiser. É, nós estamos vindo pela primeira vez aqui porque tivemos a informação do trabalho de Tupã e como nós pretendemos fazer isso na cidade de Assis, estamos acompanhando aqui essa oportunidade que estamos tendo aqui para poder levar esse conhecimento para Assis. Nós estamos aqui intensificando esse conhecimento porque nós necessitamos de levar para Assis uma grade de informações para que a gente consiga, no dia a dia, trazer o cotidiano do vereador, para que a gente traga a realidade dos trabalhos e que traga realmente conhecimento para a população assisense. E nós estamos agora com as comissões montadas, então nós queremos agora fazer a divulgação dessas comissões e também trazer o desempenho do vereador no dia a dia com as suas proposituras. O presidente da Câmara de Assis destacou que a TV Câmara de Tupã é uma referência. A nossa visita aqui, ela tem em vista conhecermos pessoalmente, junto com o grupo de vereadores, o trabalho que vocês estão desempenhando aqui, porque é de conhecimento, que é um trabalho muito bem executado, já há um certo tempo, e nós em Assis também temos a nossa TV Câmara. E nós queremos espelhar em algo que está dando resultado, algo que está dando fruto. Então, o intuito da nossa visita aqui é exatamente esse, conhecer o trabalho de vocês, nos aprimorar nisso que vocês estão fazendo, para levar um pouco dessa realidade para a nossa TV Câmara, lá em Assis. Vereadores de Tupi Paulista também visitaram este ano a TV Câmara. Maravilhada com o que vocês têm aqui. Eu acho isso, estou de acordo com o presidente nosso, da Câmara, o Laércio, porque é copiando modelos, é vendo modelos, modelos de sucesso que nós podemos estar implantando, começando a implantar no nosso município, na nossa Câmara. Estou, parabéns para vocês, vocês estão em nota 10. Saímos de Tupi Paulista hoje, com o intuito de conhecer a Câmara Municipal de Tupã, porque é uma Câmara muito bem organizada, conhecida em toda a região. Então, nós tomamos a liberdade de estarmos aqui hoje, conversando com o presidente, e vendo toda a estrutura para que a gente possa estar implantando em Tupi Paulista o mesmo sistema da Câmara de Tupã. Bom, você viu aí na visita que os vereadores ficaram impressionados, gostaram da visita e da estrutura que a TV Câmara de Tupã tem a oferecer. E é importante porque mostra para a população toda a infraestrutura que o legislativo tem para que a população possa conhecer o seu trabalho. Além de levar para a Casa do Cidadão as sessões camaradas, os debates, as discussões, mostra também o dia a dia da cidade, o trabalho dos vereadores, e é muito importante que a população conheça e saiba como trabalha cada vereador que ele ajudou a eleger, até para poder, na próxima eleição, cobrar de cada vereador o que ele fez durante os quatro anos do seu mandato. A Prefeitura quer terminar a obra do Parque Ecológico na Baixada da Avenida Tamoios, que está paralisada há vários anos. Das quase 30 obras paralisadas em Tupã, há mais de cinco anos a construção do Parque Ecológico na Baixada da Avenida Tamoios, esquina com a rua José Molica, é um destes problemas para a administração municipal. A construção do parque está parada há vários anos. A atual administração tenta resolver questões burocráticas para dar andamento ao projeto. Segundo informações da Secretaria Municipal de Planejamento, a Prefeitura prorrogou o contrato para dar sequência à obra até o meio deste ano. Mas depende se a empresa vai aceitar continuar pelo preço contratado, e também se o Ministério vai repassar todo o recurso até o meio do ano. Do projeto ainda restam os acabamentos dos quiosques. A proposta é criar um atrativo que promova várias opções de lazer e bem-estar para o público. O Parque Ecológico contará com um atraente portal, espaços de passeios, passarela de interligação, playground, praça de alimentação e até mesmo a pista de skate. Bom, essa é uma das quase 30 obras que estão paralisadas há muito tempo. Essa obra aí foi criada como um parque para que as pessoas pudessem entender sobre ecologia, pudessem visitar, mas infelizmente está paralisada, como tantas obras que nós temos em Tupã. Nós torcemos aí para que ela possa ser concluída, para que os recursos que foram destinados sejam suficientes para terminar e que ela possa deixar de ser, como se diz aí, um elefante branco, parado no centro da cidade e possa ter uma utilidade. Muito se diz que a obra mais cara para uma população é a obra paralisada. E Tupã tem muitas, viu? Então torcemos para que a atual legislatura consiga terminar todas essas obras que nós temos. Antes de buscar outras obras, é preciso que elas sejam terminadas. E Tupã tem uma série de obras, principalmente em áreas nobres da nossa cidade, que precisam ser urgentemente finalizadas. E os vereadores estão acompanhando, pedindo, cobrando, para que elas possam ser terminadas o quanto antes. As vagas de emprego disponíveis no PAT, posto de atendimento ao trabalhador de Tupã, para hoje são Estagiário de Engenheiro Mecânico Encarregado de Produção E Auxiliar de Laboratório Para você conferir as vagas disponíveis, Você pode ir até o PAT de Tupã, na Avenida Tapuias, 907. O PAT atende de segunda a sexta-feira, das 7h30 até as 11h30 e da 1h até as 5h da tarde. O telefone do PAT é o 3496 4038. O dólar comercial abriu a semana valendo R$ 3,17 para a compra e R$ 3,18 para a venda. O dólar turismo vale R$ 3,12 para a compra e R$ 3,30 para a venda. O euro está valendo R$ 3,29. Cadernetas de poupança rendem 0,65%. A UFM, Unidade Fiscal do Município, vale R$ 76,57. Saca de 60 quilos do café arábica, tipo 6, duro, em Marília, custa R$ 420. A tonelada da mandioca custa em Ourinhos R$ 400 no preço à vista. A saca de 60 quilos do milho seco em Assis está custando R$ 50. E a arroba do boi gordo está valendo na nossa região R$ 150. Previsão do tempo. Tivemos uma semana de tempo instável. Muita chuva e até queda nas temperaturas. Isso em pleno verão. Será que as temperaturas continuam assim? Vem chuva por aí? Vamos saber com o Gisele Maçoca como fica o tempo em Tupã e as temperaturas para esta semana. Previsão do tempo. Olá! A terça-feira para Tupã, em região, será típica de verão com instabilidades. Dia com bastante sol, poucas nuvens e chove rápido durante o dia e a noite. As temperaturas estarão amenas, com máxima de 29 e mínima de 19 graus. Em Marília, as temperaturas estarão agradáveis e o dia seguirá com sol entre poucas nuvens e pode chover rápido a partir da tarde ou da noite. Máxima de 28 e mínima em torno dos 18 graus. E na região de Presidente Prudente, o dia fica quente e abafado e chuva de fraca intensidade pode cair a qualquer momento. A temperatura máxima prevista é de 30, com a mínima em torno dos 19 graus. E eu fico por aqui e te espero amanhã com outras informações sobre o tempo. Espero vocês. Até lá! E com a previsão do tempo, nós encerramos esta edição do TV Câmara Informa. Lembramos a você de casa que as sessões recomeçam no próximo mês de fevereiro, sempre transmitidas ao vivo pela TV Câmara e pela internet. Fique com a gente. Você está na TV Câmara de Tupã há sete anos no ar. TV Câmara, a TV do povo. Um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.